Minha senhora que brilha, que brilha Eu tenho pra passar, que eu tenho pra vir Nunca se engana, pra proteger a vida Não vai ser Quem segue uma estrela pra guiar Transforma a minha voz, a voz do vento E eu levo no meu canto, o sentimento de dançar Retira dos olhos de Deus, este brilho divino Para o meu destino iluminar, iluminar Iluminar e escuridão Iluminar, iluminar quem traga o perdão Iluminar, iluminar quem trata da flor Iluminar quem me ilumina Iluminar do sedão, amor Vamos acordar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL